Música Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o mês de fevereiro. Hoje, dia 1º de fevereiro, quarta-feira. E é uma alegria poder caminhar mais um mês ao seu lado, através da Palavra de Deus. Ouvindo esse Deus que fala conosco a cada dia. Convido você a se inscrever no nosso canal. Convido você a partilhar os nossos vídeos, colocar no grupo de famílias, de amigos. A ser um evangelizador, para que neste mês de fevereiro, mais pessoas possam também caminhar na presença da Palavra de Deus. Então, vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e o amor de Deus, a bênção e a presença do Espírito Santo esteja na minha e na sua vida no dia de hoje. O evangelho é de São Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam, ficavam admirados e diziam, De onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele? Jesus lhes dizia, Um profeta só não é estimado em sua pátria entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorriu os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus se admirava com a falta de fé deles. Amados, a palavra de hoje é muito importante para a gente poder pensar o quanto o que move o céu é a nossa fé. É a minha fé que move o céu para que ali possa acontecer bênção, para que ali possa acontecer graça, para que ali possa acontecer milagres. Então eu preciso ser um homem, ser uma mulher de fé. O que acontece? Olha, então Jesus volta para a sua terra, Nazaré. E aí o que acontece? Aquelas pessoas só conheciam o Jesus humano. E o que nós precisamos entender é isso. Existe o Jesus humano e existe o Jesus divino. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus, só vão conseguir enxergar o verdadeiro Deus é aquele que fez a experiência mesmo da divindade de Jesus. Seja através de um milagre, de uma cura, de uma bênção, de uma libertação. Muitas pessoas não conseguiram enxergar em Jesus essa presença divina, esse verbo encarnado, esse Messias esperado. Não conseguiram. E é interessante porque nós estamos olhando lá no passado de pessoas que conviveram com ele. E o que é triste é que hoje nós temos muitas pessoas que não conseguem enxergar em Jesus a presença divina, esse verdadeiro Deus, esse Deus Filho. Entende? Então, ele acredita, e não tem como não acreditar no Jesus histórico. Jesus existiu. Não existe dúvida da existência de Jesus. Só que muitas pessoas só ficam com a imagem de que Jesus foi alguém que passou. Já ouvi pessoas dizendo Ah, Jesus foi um Espírito de Luz em outras denominações. Ah, Jesus foi um revolucionário. Não. A nossa fé, nós cristãos, acreditamos que Jesus, ele foi e ele é o verdadeiro Deus. E por isso que a gente tem a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É Deus. Entende? É Deus. E ali, aquelas pessoas, quando eles viam sabedoria, eles viam em Jesus os sinais que eles realizavam, os milagres que ele fazia, mas mesmo assim, eles não conseguiram acreditar. Tem pessoas, e é triste isso, porque tem pessoas que teve tanta prova da bênção, da presença de Deus, mas não consegue acreditar. Ela vive uma fé muito racional. Então, ela não consegue acreditar. Para ela, tudo é coincidência. Para ela, tudo é sorte. E é uma pena isso. Porque, na verdade, nós vamos ver o quanto que na nossa vida as coisas que vão acontecendo não é coincidência, não é sorte, mas é a bênção de Deus. Entende? Só que aí, o que acontece? Jesus, ele fala, olha, um profeta, ele só não é estimado em sua própria, em sua pátria, entre seus parentes e familiares. Por quê? Porque ali só estavam vendo o Jesus humano. Ah, o Jesus filho do carpinteiro. Ah, o Jesus que é carpinteiro. O Jesus que é lá da família, lá do José. Mas não conseguiram enxergar ali a presença de Deus operando milagres. e por isso que Jesus não conseguiu fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes. Olha aqui como que é, esse pequeno trecho é importantíssimo para nós. Porque nós estamos sempre querendo colocar que é Jesus quem faz, é ele quem... Mas por que que Jesus não conseguiu fazer milagre algum? Porque aquelas pessoas não tinham fé. Olha outra... Vamos fazer outro paralelo. Quando Jesus curava alguém, libertava alguém, o que que Jesus falava? A tua fé te curou. Né? Eu preciso ser um homem de fé. Nós precisamos ser pessoas de fé. Eu preciso acreditar. Né? Nesse Jesus divino. Esse Jesus, né? Da segunda... Da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quando nós pegamos a primeira leitura, eu quero pegar um pedacinho, porque eu acho belíssimo quando a palavra de Deus, ela vem a apresentar o não de Deus na nossa vida. O Deus que educa. A gente está sempre buscando o Deus que faz tudo. O Deus poderoso, né? Que me concede tudo. Que me livra ali, né? De todas as tribulações. Mas muitas vezes nós não queremos enxergar esse Deus que educa. Né? Olha aqui. Irmãos, vós ainda não resististeis até o sangue na vossa luta contra o pecado. e já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como filhos. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não desprezes. Desprezar a educação do Senhor é desprezar tudo aquilo que a palavra de Deus coloca. Não serve para mim. Está vencido. Já venceu o prazo de validade. Né? Não desanimes quando ele te repreende. Né? Ah, eu só quero que Deus me conceda as coisas. Mas se ele me repreende, eu desanimo, eu brigo, eu me revolto. Não desanimes, pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga a quem aceita como filho. Corrige a quem ama. Né? Gosto muito daquela frase que diz quem ama educa e a educação vai envolver ali correção. Eu sempre digo que nós precisamos enxergar no não de Deus o sinal do amor que ele tem por nós. O não de Deus, esse não, né? Eu preciso enxergar nele um sinal de amor. De Deus que me ama verdadeiramente. só que muitas vezes não, se Deus fala não para mim, pronto, eu me revolto, eu brigo, né? É para a vossa educação que sofreis e é como filho que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Qual é o filho a quem o pai não corrige? Né? O pai, a mãe, não vai ficar ali deixando como fala? Os filhos fazerem o que quer. Não! Eles vão nos corrigir porque eles nos amam e nós precisamos escutar, escutar os nossos pais e escutar principalmente a Deus. E eu falo principalmente para essa moçadinha jovem, né? Essa moçadinha que quer viver tudo, 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 tudo e os pais estão ficando, ó, de cabelo branco. Filho, filha, não dá a mínima atenção para aquilo que o pai fala. Teu pai, tua mãe está te educando é porque ele te ama e você precisa entender isso, precisa aceitar isso, abra teu coração, tenha atenção, né? Esses dias atendendo uma mãe eu falei, olha, você está fazendo a tua parte, mas talvez o teu filho vai precisar ainda sofrer muito e aprender com os próprios erros. Seria muito bom se ele nem precisasse errar, se através do seu ensinamento ele já acertasse, mas vai ter gente que vai aprender com os próprios erros, que não seja o teu caso, mas como filho atento ao que o pai fala, ao que a mãe fala, você possa ir trilhando um caminho onde você vai poder olhar para trás e se orgulhar dos seus acertos. Então vamos pedir a bênção de Deus, Senhor Jesus, neste início do mês de fevereiro, nós te louvamos e te bendizemos por nos conceder mais um mês, mais uma oportunidade de podermos aprender e crescer principalmente com a tua palavra, faça de mim um homem de fé, faça de mim uma mulher de fé, para que tendo fé eu esteja aberto, eu esteja aberta para os teus ensinamentos, para o teu educar, para que tendo fé eu possa também alcançar muitos milagres, por isso nós rezamos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém, que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Amém.